Música Muito bem, estamos de volta, 6 horas e 20 minutos. Dá um vídeo aí então da Brigada Militar de Porto Alegre, fazendo uma grande apreensão. Eita coisa, vagabundagem. Olha lá, bota de novo no começo lá, faz favor, Alex. Passou o vagabundo, quero ver o vagabundo. Aí ó, isso aí. Ele... Olha o vagabundo passando aí. Esse era o dono da boca. Dono da boca, caiu a casa, vadio. Caiu a casa, malandro. Como diz aquela música do João Luiz Corrêa. A tropa vinha estendida, pastando no corredor. Eu empurrava a culatra e também fazia o fiador. Um bagual gordo e delgado, arrisco e corcoviador. Que se assustava na estaca e na sombra de um maniador. Foi laçado pela Brigada, um cavalinho, rapaz. O que é isso, irmão? Aí eu tô louco, né? Olha lá. Brigada levando de carrinho. O que é, Leandro? Um carrinho de compra aí, olha lá. Fizeram o rancho inteiro. Eu te mandei as fotos, hein? Se liga que tem foto disso aí, ali. Bota aí, bota aí as fotos. Ele me bota e vai apontando lá. Ele já corta pra mim apontando. Vamos ver as fotos. Joga pra cá as fotos aí. Olha lá. Olha o que eles aprenderam. Quebraram a boca. Quebraram a boca. Vamos dar informação total aí, né? Porque é importante nós darmos essa explicação pro povo. Pro povo entender o que que tava rolando lá, né? Bom, olha aí o pezinho de maconha. Maconhazinha véia. Sabe que na Vila Conceição foi apreendida uma pistola, munições. 6.960 tijolos e 102 tabletes de maconha. Além de três pés da erva. Que que é, rapaz? Tu acha que eles são coisa pequena? Eles estavam lá com o negócio todo, né, mano? Na Vila Conceição. A Vila Conceição que anda meio de guerra do tráfico lá, né? E a brigada não dá colher. Aí você me diz assim, ó. Acontece aquelas coisas lá. É que os vagabundos, eles estão... Eles estão muito mais audaciosos, né? Bota de novo lá. O... A brigada... O vídeo ali, a brigada trazendo o dono da boca lá. Faça favor, ô... Alexandro... Aí, ó. Olha aí. Trazendo o dono da... Eles estão muito audaciosos. Mas não tem lugar no Rio Grande do Sul que a brigada não põe nos pés. Aí, ó. Saiu a casa, hein? Com a camisetinha da Nike. Plantando de patrão, rapaz. Vai lá. Carrinho. Olha lá a pistola. Pezinho de maconha. Pezinho de maconha era... Era só... Acho que era pra ornamentação, né? Ele ia fazer aquilo ali de pinheirinho de Natal. Porque não faltava maconha nos pacotes. Não precisa daquele pé, né? Aquele pé não vai fazer nada. Aquele pé ali... É só pra... Aí, eu tenho um pé de maconha lá em casa. Aí, então. Aí, cara. O negócio é o seguinte. Eu vou botar umas bolinhas. Vou botar uma luzinha. Vou fazer um pinheiro. Porque assim, ó. Os brigados aqui não entram, né? Aqui não entra ninguém. Não? Diga de novo. Não, aqui não entra ninguém. Então, toma. Caiu, ó. Entrou pra trás lá. Pegou tudo que é teu. Rebentou com a casa. E tá levando até o teu pinheirinho, vagabundo. Pede outra coisa, Papai Noel, agora. O problema... O problema é aquele de sempre. Nós não sabemos quanto tempo ficará preso este elemento, né? Este é o... Este é o problema, como dizem, né? Entendeu? Então... Mas, pelo menos, a brigada fez a sua parte ali. Acabou prendendo. Isso aí, esse vídeo agora é tarde, tá? Em primeira mão. Depois você vai ver nos outros noticiários aí. Já falei que aqui você assistiu, você quer ficar ligado. Vai ficar sabendo do que tá rolando aí. Vai ver hoje isso aí nos outros noticiários. Aí a Record vai explorar, vai a Band, vai a RBS. Mas tu viu primeiro na Vale TV Canal 14. Na net e também pelo aplicativo. ValeTVPlay.com. É? É isso aí, Pedrão. Coça o zóio aí que... Tu não tá vendo Mirage? Vai lá. É um carrinho lotado, filho. Vê, né? Hoje a coisa tá tão feia que a gente vai no mercado, a gente não consegue mais sair com o carrinho cheio. Sai com o carrinho ali. O cara negro tem disfarçado ali, andando pelas gondolas, olhando pra cima, pra baixo. Aí compra três, quatro itens, leva um carrinho. Pô, leva uma cesta, rapaz. Não pague esse mico, mano. A coisa tá feia, rapaz. Cara, eu fui no Rissu comprar aquela maçã Fuji. Que ela dá suco, né? Eu gosto. Ela é bem sucolenta. 7,48 o quilo. Aí no Bourbon é 7,80 o quilo. Mas vamos brincar, bicho. O que é isso, rapaz? Maçãzinha. Aquela maçã era dois e pouco quilo até pouco tempo. Por que ela ganhou esse valor todo? Já mete, né? E eu vou dizer um negócio, né? É a única coisa que não para de subir. É a comida. Não, meu irmão. A coisa tá demais. Os caras tão abusando, velho. Esse é o problema do Brasil. Sempre no meio de uma grande crise, os caras exploram. Porque você tem que entrar no mercado e comprar, né? Alguma coisa você tem que comprar. Tem que comprar comida pros teus, né? Então, nós vamos ficando por aqui. 6 e 20. Quanto tempo eu tenho ainda aí? Levanta o dedo e quem está? Minuto. Então, um minuto eu tenho para me despedir. Muito obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui. Volto amanhã. Às seis da tarde vem aí o Estação Hamburgo. Até amanhã. Quarto. Bora. Tchau. 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 Tchau.